O primeiro assunto, ou um dos assuntos mais comentados entre os homens, é que as mulheres não perguntam a opinião, elas querem mandar. É um dos assuntos mais falados. Todos falaram anonimamente, então, a gente separou pelos assuntos mais comentados. E isso é um fato em alguns casamentos, em alguns relacionamentos. A mulher não consultar o marido, não perguntar para o marido, não conversar com ele. Não é que você tem que pedir permissão, não é isso, ele manda em mim, não é isso. O nome disso aqui é parceria. Então, eu tenho sim que prestar conta com a Cíntia e ela tem sim que prestar conta comigo. Já pensou, você chega em casa e o apartamento está todo mobiliado, de novo, tudo novo. Ela falou, eu comprei tudo novo, amor, com o seu cartão. Não dá. Ou já pensou, a Cíntia chega e fala assim, ó amor, mamãe vai passar um mês aqui em casa com a gente. Não é assim, tem que perguntar, tem que conversar, a gente tem que se acertar. Então, não é que o marido manda na esposa, é cada um desempenhando o seu papel para que a parceria, para que a unidade dê certo. É, porque se deixar, nós mulheres temos a mania, vamos dizer assim, de controlar tudo. Se deixar a gente sem perceber, a gente acaba controlando tudo, a gente quer resolver tudo, a gente quer fazer tudo. E aí, isso dentro do casamento, dentro do relacionamento, isso realmente faz mal. Porque você não casou, você não está sozinha. Tem alguém ali do seu lado e alguém que quer participar do seu dia a dia, quer participar das coisas que tem que resolver, quer também dar a opinião. Então, isso é o que tem faltado muito nos casamentos. E uma coisa que, o que até, vamos dizer assim, ajuda para que isso aconteça, é porque a mulher tem ouvido uma palavra, muito, assim, frequentemente, durante algum tempo, ela tem ouvido com muita frequência isso, que a mulher, ela tem que ser independente. Então, ela tem ouvido isso muito da sociedade, ela tem ouvido isso, seja na televisão, seja em filmes, ela tem ouvido isso e ela tem, ela tem aceitado isso. Então, mesmo que ela não seja casada, ela está ouvindo que ela precisa, que ela tem que ser independente, porque a mulher forte é independente. Ou dentro do casamento, mesmo ela sendo casada, ela tem que ser independente. Então, ela ouvindo isso, ela aceitando, então ela olha para o marido que ela ama, ela ama o marido dela, ela tem, ela gosta de estar ali ao lado dele, só que ela olha para ele e fala, não, então eu não preciso da opinião dele, eu só preciso resolver as coisas, eu só preciso resolver tudo, eu não preciso depender do meu marido, eu tenho que ser independente. Então, dentro de casa, ela tem um problema com os filhos. Ao invés dela chegar e perguntar, poxa, olha, está acontecendo isso com o nosso filho, essa situação, o que a gente pode fazer em relação a isso? É importante para o casal, é importante para o marido dar opinião. Mas, normalmente, a mulher já resolve tudo, já, quando o marido vê, já aconteceu tudo e mais um pouco, e ele não está sabendo de nada. Então, a mulher acaba se tornando o cabeça. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que quem é o cabeça? É o homem. Mas, você não tem que olhar isso como assim, está vendo? Já está lá falando que o marido tem que mandar. Não, porque o que move a cabeça? É o pescoço. Se não tivesse pescoço, a cabeça não ia mover. Então, se você começa a pensar dessa forma, e agir, ter discernimento, então, você consegue, quando você pergunta, você pede a opinião do seu marido, quando você está ali se preocupando com a opinião dele, você tem paz no seu casamento. Mas, você pode falar assim, ah, mas o meu marido, ele não tem iniciativa, sou eu que tenho que sempre tomar a iniciativa. Mas, até isso, com discernimento, você fala, amor, o que você acha? Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe qual é a iniciativa que tem que ser tomada. Então, dá um empurrãozinho, sem perceber. Dá um empurrãozinho com discernimento, amor, se a gente fizer isso junto, se você fizesse dessa forma. E aí, aí sim, vocês vão ter essa parceria. Porque, quanto mais você vai deixando seu marido de lado, vai chegar uma hora que cansa. E ele vai desistir, vai cansar. E eu até conversei, só para não terminar, eu conversei com uma moça hoje de manhã, e ela falou justamente isso, que eles estão separados, porque ela é essa pessoa que não pedia a opinião do marido, e ele cansou. Não inclui, aí ele vai dizer assim, faz o que você quiser. Pode, vai, vai, pode fazer o que você quiser. É que aí, ele já sabe que está excluído. Você não inclui o seu marido, então ele mesmo se exclui. Não deixa isso acontecer. E se aconteceu, faz o que a Cíntia falou, com discernimento e sabedoria, começa a incluí-lo novamente. Amém?